O Wesley disse assim, aquele bosta não vai entrar mais não. A gente foi deixou ele ir. Aí sabe, tá bom, já que tu deu DC nele aí. Comigo, vamos cantar comigo assim. Elas dizem que sou galinha, que ando fora da linha. I don't. Eu cuido bem, eu cuido bem de Sniper. Ok bicho, vou ficar amei. Vai que eu gosto. O pai só palavrou então, moleque, tá gravando. Falou nada. Tá gravando? Não tá nada de fumaça. Sempre gravando, que que é isso mesmo? Tem ninguém varandando. Ué, você tá inativo aqui, mano. Não, eu fui, eu fui tirar o microfone com o teste. Eu quero saber se não tem ninguém varando. Come eles, come eles. Estão com três porra. Que bala. Que balita. H é cito, que é cito. Tá na base. É o que nasceu. É o que nasceu. É o que nasceu. Manco, 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 caindo direto. Ainda bem que ele não foi o Beta. Tem um aqui e meio. A gente vai entrar a varanda. Eu vi ele já. Tá atacando o flash aí, caralho. Tava lá divertido aí. Tem aqui na varanda. Eu mesmo tá aqui. Vai quem tá aqui na B comigo, vai cara. Vai, vai Wesley, vai pra A, cara. Vai entrar a varanda. Ah, deu uma barra. Vai tomar, gente. Tem que meter as caras. Eita, eita, eita. É, tem um sinal pra lá. Tu tá me vendo aqui no meio e mete as caras? Não sei o que que cê quer tá aqui no meio. Meio ou meu? Eita. Parado. Tá dado, né? Tá no fundo A, na entradazinha do fundo A tem um. B tem, B tem, B tem, B tem. 1, 2, 3, 5, 20. Eita. Tô com 10 HP. Tama aí, 3-0. Tem uma base. Base. 2 bases Olha a bomba Tá todo o flash aí caralho Ai Falei Ai, mas tá de faca agora Leon Caralho mano, base deles, base deles Missão completa 90 30 Boa Se vem pra rua aí Pera aí Vamos junto na tática hein Granada de fumaça Ô Leon, a gente tem que fazer o mesmo esquema que nós fazia aquela vez lá né Que susto, meio porta, varanda invertida Aqui ele não perde um Eita Varanda invertida e varanda Tô cego, tô cego Subiu, subiu, subiu Tô cego, foi mal Caramba Tô cego viu Largo 32 Varanda Varanda Entrou meio, meio Deu uma cara aí Missão falhada, Blacklist venceram Tá bom chico 32 Beleza, vamo lá, sem afobação Wesley O que 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 a cara aqui na B O que que a cara aqui na B O que que a cara que eu to fazendo O que que a cara que eu to fazendo O bomba na B Ninguém em varanda Achei o inimigo Achei o inimigo Joga o flechão aí cara Vocês tem que olhar o avançado lá Não só esperar a desentrar não Depois que ele entrou Já era Ah, entrou um varanda Pera aí galera Cuidado Ah cagão Tem um lá na base Varanda mesmo Eu ouvi aqui já Vai passar aí Novak O Wallace no caso Ó, tem um varanda Um varanda e um meio Ah Wesley, cai pro meio aí Cai pro meio Alguém plantou a bomba Vai entrar a varanda O Wallace Encontrei a bomba na área Direito 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 Dois direitos Dois direitos Tão viado Tão viado Tão viado Varanda 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 Tirei só 25 dele Bora ganhar Bora ganhar Vou de arma pra varanda Ok, mexam-se Granada de fumaça Vou inaugurar essa belezura aqui Granada de fumaça Atacando o flash aí Caraca Conec, me caldo Ah, corta Conec B aí Oitenta e nove, menos oitenta e nove B Conec B, Conec B Tá em cima da ponte Em cima da ponte Minus oitenta e nove Boa Boa Eu achei a bomba C4 comigo A base Base deles 29 Direito Tive na cabeça 29 velho Capacete, velho É não, tá doido? Capacete é esse Foi 29 com o time na cabeça Calma, Danilo Meu Deus, Danilo Calma a boca Calma a boca A base Puxa Calma a boa aqui Desceu da base Desceu da base Tá meio Esquerda 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 Basta de Bomba na B Bomba na B Calma Se passar, fala aí Passou dois Passou um Passou um Passou um 72 dele, tem dois Tem dois O names do outro O�� 98 e 26 98 e 26 30 e 38 Ah, 90 é desse daí mesmo Mentira Foi a HP O cara atirou na granada, 62 da WP Alguém plantou a bomba Tirei 62 do Tata Aí 30 do Tigrão, vai, matou Eles tão todo miado Eles tão todo miado Na WP eu tirei 62, tá vivo ainda Boa, 62 deles Eles tão toalhar? Eles te venceram Tirei 98 deles Vamos juntos na tática ainda Tá dando mal, cara, na moral Granada de fumaça Ei, entra Ei, vai ser B É isso B aí, cara Caralho Eles só tão indo B, cara Pois é, mas o senhor aqui tá fraco, cara Ai, meu Deus, portão do meio Não, 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 não vem pra cá, não Portão do meio entrou um Vai olhar o portão do meio Ah, mas tu não pode ir Vim comigo não, cara Eu tenho que olhar um lado e tu olha o outro Olha a porta, aí vai Olha, ele tá entrando aqui B, ó Aqui, entrou meio, entrou meio, entrou meio C4, caiu Mais um, mais um Boa Meio, 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 meio Meio, tá vindo no meio Tá vindo no meio, tá vindo no meio Aí, meio aí Calma, calma Calma, calma Nem dá caramba Nem dá caramba, não dá caramba Não dá caramba, não bem nem dá caramba Olha a bomba Meio Missão completa Boa Boa Deixa eu ficar no B e deixa, cai um pro meio aí, que tá no B Wesley, fica no meio Eu vou pro meio Flash aí, caralho 3x 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 Boa Tá miado, tudinho Pô, menos 57 desse abriolho Tá miado, tá miado Eu colho a mira mais Tem um rushanto, tem um rushanto mesmo Pega a costa, pega a costa Tá tudo aí Apura Tá aqui, tá aqui Porra, pinei aqui, viado Eu peguei com essa aqui, pinei Tirei 29 Boa, boa C4G 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 Da cara não, da cara não 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 Ah, caralho Não tirei nada Menos 57 Aí, eu tô sem o fone Eu tô sem o som Tá aí, tá aí dentro Não, calma, calma Tá aí Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Tô direita Tô direita mesmo Espera, espera ele entrar Cara, ele é o primeiro lugar Da cara, da cara Da cara no shift Da cara no shift Tá voltando Ele já voltou Ele tem tempo pra dar a volta Ele já voltou Já saiu daí Calma, calma Calma Vai pô Olha a porta meio Olha a porta meio Aí Tá aí Tá aí Meu Vai, ô meu Boa Só tem calma Se desesperar não sai nada não Tem que ter calma Por isso que tu tá trebando a sete Ficando atrás de Fred Beleza, vamo lá Sem a fumaça Granada de fumaça Ó, o Wes levei junto, cara Não, cara Tava aqui, só que vim na portinha Fizendo alguém no meio Pelo menos três Mano, até agora Não veio ninguém no fundo Agora que veio Caralho Tu acredita? Oito rounds Ninguém tinha vindo no fundo Parada Metida, pulou no meio Peguei Moga esse, filha da puta Continua a marcação, ó Do meio Continua no meio Afundoar, filha da puta Tem um aqui aí Tem outro no meio Outro no meio Peguei Tá, cê é quatro meio Cê é quatro meio Cê é quatro meio Varanda tem Marca Marca cruzado vocês aí A gente aí, mano Meu Deus Leandro, pode sair do dele O cara voltou, tá tudo no ar Tinha um aqui Caralho Que isso? Menos 77 do Abreu Tirei 25 do Abreu Caralho, viado Té é muito ruim Não, do Abreu não Do Tata, quer dizer Tata menos 77 Acho que vai janela 1 Tô miada, mano Alguém plantou a bomba Missão falhada Blacklist venceram Bomb de HP, tá bom? Sério mesmo Sério mesmo Era pra Tata Tenta pescar agora Primeiro Não dá cara Não roxa Não dá de doido não Domino o A Corre lá 3 Lá no A Domino o A Eu vou ficar no meio Ali pra ver se o cara Dá a cara Vá Vai, vai, vai Vai, vai Vá, vai Já ia acertando o cara Da meia Esse cara... Vai, dá, foda Tá atacando o flash Aí, caralho Tô com um buraco Tô com um buraco Vai GRANADA DE FUMAÇA Vai dar uma cara de novo do meio, quer ver? Não doido o sniper no celular Ih, nao, ô, Liana, larga essa corte aí Tem escada, hein, tem escada Tem um na varanda Ó, entra o foguete Boa Boa Tem um dentro do bomba, hein, caminhado, ele Tem um varanda Tem HP pra cagar ele Tão aí quem tá de arma aí Eu Onde, onde? Voltou, varanda, voltou, varanda, voltou, cuida aí Ah Planta lá Meio, meio, meio Embaixo da escada Ou, embaixo da varanda Ai, tô meio Voltou, voltou pra varanda Entrou meio, entrou meio, ele Ele vai aparecer varanda, vai planta lá Varanda, varanda Planta pé, planta pé, planta pé Pra ele não te ver Ah, ele chega da puta Acabou o kit A bomba foi plantada na área A Tá varanda Tô sem som, esse veículo me avisa aí Ainda tá varanda Ó, tá tirando em ti, velho Não, fica aí, fica aí, fica aí Vai deixar o... Tá dando na cara Calma O 61 Tá dando na cara lá Quando ele viesse, ele matava Não, ele tava varando o Wesley ali Ah, ó, ele me deu um tiro Vai, vai, vai É difícil ele acertar um HS A decisão dali O mais fácil é ele tomar Ninguém deu a cara no meio Quem tá inativo aqui? O Danilo Tem alguém embaixo de sniper Ganada de fumaça Na curvinha Chegou do meio Olha não Ai, tem mais que um aí Eita, já rushou Rushou o vaso aí Nem fica Tô surdo, viu Ouviu o cara não Agora puxou o M4 coisa Bonita essa arma Pra que era o flash aí, caralho É Ó, tô pegando varanda aqui, hein galera Ó, varanda lá, sniper lá Vai, vai, entra Tem Tem dois, dois, tem um aí Caralho Boa Tem outro, tem outro também, ó Outro, no bomb Tá embaixo Escada, escada Escada tem Boa Tá miado ele, tá miado Subiu, subiu Em cima do bomb Em cima do bomb Pega ele, Wallace Tá dentro do bomb Que bala lá Boa Travou isso, né Leon Não Beleza, vamo lá Eita, tomei um na hora que eu pulei, mano O cara tirou em mim Pela da puta Me deixou com 24 Ainda bem que ele não Granada de fumaça Pela da puta O cara me pegou ali, cara Aí Leon, massa pra ele Boa Pela da puta aí, cara Tem um embaixo Lá no meio, embaixo 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 da varanda tem Pegou o AWP Que é um dos melhores de lá Pegou do meio Bora, entrou, 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 entrou Cê 75 A bomba se encontra na pareta Pela Toda hora o moleque chama e troca nome Beleza, vamo lá O moleque sabe nem o nome do mapa Tem granada de fumaça Janela ele fala que é varanda Varanda ele fala que é janela Porra É meio Não O B O B Não Ele fala que é A Meio é torre Caralho E correu Correu já Vai vai que tem ninguém aqui não Porque eles Olha tem um ai ó Respaw Ah, me trevou Daniel Danilo Foi mal, foi mal Entrou aí Leon Costa Costa Ameada Meio, meio Portão meio Dois portão meio Dois portão meio Dois portão meio Noventa e seis Noventa e seis Taguei, taguei Portão ele Leon Tá no portão meio Missão completa Blacklist venceram Calma joga A bomba se encontra na área aqui Beleza, vamo lá Granada de fumaça Vamo ruxar a varanda lá Granada de fumaça Ai por um Caralho Eu vi Vai morrer O P quer dizer Não calma não Vai morrer Amei Moreee Pô menos noventa e quatro Menos noventa e quatro É... Aí, aí Moreee O cara é cego Não tirou nada de HP Me pegou nas costas Cadê o cara Que vava aqui Ele foi embora Ele voltou no poder Tá ali, tá ali Errou Aí, o Alpi é muito cego É muito cego É muito cego Ele pegou nas costas Não tirou nada A gente que vacilou Ae, o Alpi é muito cego